Muitos caras, amiguinhos. Apenas as mãos em cima, ok? Ok. Eu vou fechar o olho. Abre o olho. Para de ser medroso. Sua filha é mais velhinha. Tem que ser forte e corajoso. Essa é a pior parte do cenário, gente. Abre o olho. Ok, vocês estão prontos? Sim. Ok, vamos embora. Ah! 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 What the fuck? Ah! 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 Abre o olho. Abre o olho. Não me caguei. Não me caguei. Ah! 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 Meu Deus! Meu Deus! Ah! Ah! Olha que gostoso! Ah! 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 Abre o olho. De olho fechado. Ah! Não pode levantar a mão. Ah! Não pode levantar a mão. Ah! 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 Jesus, Jesus de Nazaré, meu Deus do céu. Meu pai tá formigando. Tô com frio. Eu tô com frio. Nossa, não tem nem... Sofinha! Sofinha! O papai cagou! O papai cagou! O papai morreu! O papai foi de olho fechado, não vale. Tá nem ouvindo direito. Ai, gente, é muito de boa. Falei pra...